Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários Caio Ribeiro. Restam quatro times. Hoje conheceremos um dos finalistas da Comebol Libertadores. Fique ligado! É Palmeiras contra Atlético Paranaense. Os visitantes fizeram um bom trabalho jogando em casa e conseguiram uma vitória no jogo de ida. Mas ainda não está nada decidido, Villani. E hoje a decisão é na casa do adversário. Vamos ver como eles administram essa vantagem. A escalação do Palmeiras está na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola dá para chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Está aí a escalação do Atlético Paranaense para você. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo. Dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão para cima, Villani. Vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Sabe quem está vendo a gente agora, Caio? Daniel Perasoli. Alô, chefinho. Está aí em esportes lá em Madrid. Palmeirense roxo. Vai falar mal do Palmeiras, Caio. Grande Palmeiras. Primeiro Deca campeão brasileiro. Uma história cheia de glórias e conquistas. Ganhei mais cinco anos de contrato agora, né, Dani? Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. E na expectativa para que seja um grande jogo. O passe vem por cima. Lançou no meio da área. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. Corta a defesa na área. Corta a defesa na área. Corta a defesa na área. Vão tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar. Pode vir, bola na área. Vai para o gol. Afasta a zaga. Para fazer. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Escanteio batido curto. Arremesso lateral. Quase escanteio. Olha só. Dá até para cruzar dali. É só fazer. Gol. De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. É nítida a preocupação do treinador. A diferença diminuiu para um gol só. E a vitória agora está ameaçada. Eu confirmo o placar agregado. Dois a um. Thiago Heleno. A bola gira de um lado para o outro. Ele expusca um buraco na defesa. Falta. O ataque era bom. Ele chegou pesado. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. O replay está mostrando que o carrinho foi faltoso. Dá para ver que o treinador não está contente com esse amarelo aí. O ataque era bom. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Tudo bem que o lance não era perigoso. Mas foi um impedimento polêmico. Parecia a mesma linha. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Ele desce para o ataque na moral. Está morto o ataque. Já tem bola recuperada. Boa chance para cruzar. Atenção para o gol. Roubou. Bem na defesa. Protege. Está sob pressão. De pé em pé a bola bem tocada. Esperando pelo espaço na marcação. Direto para o gol. Defendeu. Atenção está em jogo. Tenta roubar a bola no ataque. Orejuela. Recupera na dividida. Recupera na dividida. Cabe o levantamento. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Vai puxando o ataque. A rapaziada toca de lado. Busca o espaço. Tentando empatar o jogo. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Olha o corredor por ali. Gol! Para liquidar a parada. Dois gols de vantagem no agregado. Quero ver tirar a vaga. Eles precisam de três para virar Caio. Só se eles derem muito mole. Vilani, já era. Para quem se perdeu. O placar agregado até aqui. Três a um. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Pode mandar na área. Dali. Final do primeiro tempo. Tudo igual. Até aqui. Um a um. O placar está igual. E a opinião é de Caio Ribeiro. Vamos ver quem vai tomar mais iniciativa no segundo tempo. Vilani, a tendência é que o jogo continue brigado até o fim. Galera, esse vídeo vai estar com uma bela de uma novidade. Que a partir do momento que esse vídeo sair, vai estar valendo aí um cupom de desconto. Que é o Aliafon5. Vou deixar na descrição também esse cupom. Para você estar usando aqui no site e comprar com 5% de desconto. Apita o árbitro. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Tenta proteger. Usa o corpo. Eles tocam a bola. Tentam o espaço. A defesa fechada. Defesa segura do goleiro. Ganha campo. Tem gente para o passe. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Gol! É do furacão. É do Atlético. Que jogada do furacão, Vilani. E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso. Por cima da marcação. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Está aí o treinador. Está aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo o feio. A marcação está errando demais. E o jogo vai continuar com o placar agregado agora. 4 a 1. Ignorou a marcação. Ignorou a marcação. Dá para encaixar o contra-ataque. E quero ver. Estão avançando no contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Saiu, bandeirinha, sinaliza. Arreveço. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Faz a tabelinha. Devolve. Léo Cittadini com a bola. Defendeu. Sensacional. Parecia inalcançável. O goleiro vai buscar. Tchau. 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 Esganteio, tá na área O cabeceio vai longe do gol Sem perigo É só tiro de meta, caiu Ele conseguiu chegar na bola Mas não teve como mandar na direção do gol Bom trabalho da marcação Decidiram usar o banco Tem substituição vindo aí Bom corte, leu bem o lance Bola boa, boa bola na enfiada Corta a defesa na área Atenção, bateu E tem um arremesso por ali Pode sair do bola cruzada Recebe Terence É só fazer Atenção, mandou pra trás Gol Com capricho Ela ainda toca no travessão Antes de entrar A imagem deixa clara A tecnologia Confirma Foi gol, caiu Que bom que a gente pode contar Com essa segurança Milani Daqui Eu não tinha conseguido dizer Se foi gol Placar agregado Fogado Chocolate 5x1 Calado o estádio Caio Ribeiro Que chocolate A reação da torcida É um reflexo do que Elas estão vendo em campo Vilani Hoje o time está tomando Um baile Davi Terence Futebol coletivo de aproximação Quem tem a bola Tem duas, três opções Pro passe A bola vai girando Girando Rodando Caio Tocando com qualidade E usando muito bem Os espaços do campo A bola vai girando Sobe a placa do acréscimo Mais três minutos O árbitro pede a bola Todos esses vídeos São completamente ficções Apenas para intuito De diversão Portanto nem todos os jogos Vão ser totalmente iguais Aos da vida real Como jogadores Técnicos E campeonatos Devido a limitações Do próprio jogo Algumas partidas Vão parecer finais Agradeço a atenção De todos Deixa o like Pelo vídeo Se inscreve no canal E acompanhe Os próximos vídeos Obrigado Tchau 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 Tchau